Tente não rir dos torcedores do Fortaleza reagindo ao gol do Cruzeiro feito pelo Bruno Rodrigues A melhor hora, o melhor momento após uma vitória do Cruzeiro é isso E se você gosta dos torcedores rivais reagindo aos gols do Cruzeiro Deixe aí sua curtida no vídeo, compartilhe e se inscreve aqui no CDD Vamos lá conferir? A Betfair está te dando R$4 grátis sábado e domingo, só perde quem é maluco Pois esses R$2 diários numa múltipla pode virar R$10, R$50, R$100 dependendo da cotação Não custa nada brincar e todo dinheiro que você converter com o bônus é seu Vamos ajudar quem ajuda o Cruzeiro Clique agora no link do comentário fixado e vem forrar junto comigo O Fortaleza levantar da bola, campo de ataque do time do Cruzeiro Acabou ficando com a bola dominada e tenta escapada lá pela ponta direita Lá vai o Cruzeiro, o Fortaleza marcou, o Cruzeiro vai atacar Avançou, olha a bola perigosa, Cassiano Olha a bola perigosa e o gol do Cruzeiro Impedido Impedido ainda bem Ainda bem, pelo amor de Deus o Pilar Ainda bem a marcação do impedimento na hora da finalização Ó, o Paulo Autuoli dizendo que querendo vê-la na TV, né? Dizendo que tá querendo vê-la na TV, mas o impedimento foi marcado Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos ver o lance aí de novo, se eu vi lá Olha aí, ó Olha aí, ó Vala Jesus, se eu vi lá Ih, rapaz Meu Deus do céu, olha só E o pior que o Sávio Meu Deus E o pior que o Sávio, olha só Ih, rapaz A mão dele, né, se eu vi lá A mão Tava um pouco adiantado, né? Tava a mão, a mão, se eu vi lá A mão e acho que a cabeça também, né? Mas a mão não conta mais, velho Olha só Lança em revisão Tá aí, ó Aí, a mão dele adiantada A mão dele adiantada Só que me falta agora É querer confirmar esse gol aí Uai, o jogo do Cruzeiro semana passada A mão do cara aqui, ó O braço, na verdade Estava aqui atrás do jogador do Cruzeiro E não validaram o gol do Cruzeiro Então, justiça tá sendo feita, né? De maneira nenhuma De maneira nenhuma Porque não houve revisão Na hora do nosso gol lá no primeiro tempo Não houve revisão E agora eles estão olhando ali O Sávio continua ouvindo Olha só A linha Tá aí, ó Aí, ó Exatamente, ó Na frente da linha A mão dele E a cabeça dele na frente da linha Indiscutivelmente Impedimento marcado, sabe? Bora, manda esse jogo seguir, sabe? Tá passando tempo, macho Tá passando tempo Não tem o que discutir A TV já mostrando As linhas E a gente vê aí, ó A mão dele A mão dele E um pouco da cabeça também Exatamente ali na frente Do zagueiro Do Fortaleza É um lance Claro Polêmico Sempre polêmico Não sei porquê A demora, né? O que é que eles estão querendo ver Se eu vir lá? Eu já tô assustado, viu? Pela demora aí, viu? Não impedimento Peraí Peraí Pelo amor de Deus Ele tá dando gol Ele tá dando gol Narra o gol Narra o gol, pô Ai, rapaz Ei, ei Gol do Cruzeiro Gol do Cruzeiro O torcedor, é claro Fica preocupado Olha só Eu, pelo menos Não sei qual é a imagem Que eles estão vendo aí Porque se eu vir lá Vou te dizer uma coisa A mão dele E o corpo dele Não é considerado E a gente via que a mão Tava bem na frente Na frente da linha E aí? Tava impedido ele sim Ele tava impedido É que sempre o Fortaleza Tem prejudicado E mais uma vez Tá prejudicado Incrível No gol No gol do Machuca E tive a impressão Que ele realmente errou Mas o Fortaleza Tem sido muito prejudicado Realmente os hábitos Parece que marca Realmente o Fortaleza Não sei porquê Mas Ele acabou marcando O gol do Cruzeiro E o Fortaleza Então tem Muita dificuldade Para pelo menos Empatar Esse jogo No segundo tempo E vai tentar o Fortaleza E antes da gente Continuar com o vídeo Confere aí Se você tá inscrito No CDD Mais de 70% Do pessoal Que assiste o canal Não é inscrito Se for o seu caso Já se inscreva Pra não perder Mais vídeos como esse Nós vamos ficando Com os nossos 43% Olha aí A falta no Marinho Quem sabe agora Deixa eu ouvir lá Quem sabe agora Deixa eu ouvir lá Pode ser Chance do Fortaleza Uma falta Que vai ser cobrada aqui Pela direita Campo de ataque Do Fortaleza Já são 51% Vamos até 53% Um Cruzeiro Zero Fortaleza Prepara-se então Marinho Para a cobrança Grande expectativa Do jogo Jogadores Na grande área Atacantes E defensores Marinho se prepara 51% e 47% Marinho vai pra bola Bateu Leva Atou para a área Sai o goleiro Acabou tirando Afasta a zaga Do time do Cruzeiro Fortaleza ainda Recupera a bola Vira com ela Crispim Ajeitou Dividiu Ganhou Preparou Tricolou Tente de todo jeito Gol de empate A bola aposta Aqui na intermediária Atacou o Fortaleza Avançando outra vez Com o Tricolou Aqui pela ponta direita Laval Tricolou Com o jogador Que é Pochettino Dividiu Ajeitou Levantou Para a grande área Laval Fortaleza A bola sobrou Na grande área Atacou Tricolou Tentando de todo jeito Gol de empate Pela aposta Atrasentão Para Crispim Levantou Direto para a área A bola passou Entretando vai para fora E apenas Tira o meta Para o time do Cruzeiro Está quase acabando Já são 52 e meio Caciano Parece que não vai dar mesmo Caciano Infelizmente O Sábio já olha ali Para o cronômetro Pede para o goleiro Inclusive mandar A bola para o jogo A pressão dos jogadores Do Cruzeiro Para que o jogo termine O torcedor Tricolou Vai deixando Já Arena Castelão Lamentavelmente Lamentavelmente O Fortaleza Vai sofrendo Essa derrota E me parece Que com isso Que com isso Oito Oito jogos Sem vencer Olha aí Termina o jogo Termina o jogo Termina o jogo Lamentavelmente Lamentavelmente Olha seu Villamarques Claro Gosto sempre De Deixar meu apoio aí Roubar o Fortaleza Infelizmente Era para ter sido mais Falar com o senhor Sobre isso Porque a sua história Esse William Faz aquele gol Também É claro Mostra Muitas vitórias Mas também derrotas Empates E você tem uma experiência Muito grande No que diz respeito A esse tipo De acontecimento Principalmente Quando o time Está precisando vencer Mas é futebol E hoje Nós estamos Na elite Do futebol brasileiro Convivendo com isso Claro que o torcedor Se entristece Fica aborrecido Né E começa também A duvidar De algumas coisas Mas ainda temos Ainda temos Ainda dependemos De nós Para poder Principalmente Permanecer Na primeira divisão Claro E também Se assegurar Ali Entre o grupo Que vai para a Sul-Americana Outra vez É seu Villamar É isso turma Valeu aí Tamo junto Gostou do vídeo Deixa o like Compartilha com os amigos E se inscreve Aqui no CDD Vamos lá Diz para mim Tem algum assunto Que você curte bastante Que se pudesse Você passaria Horas falando Sobre esse assunto Pode ser Sei lá Futebol Games Animes Empreendedorismo Qualquer coisa Se a resposta Foi sim Então você já tem 50% do que você precisa Para ter um canal de sucesso Aqui no YouTube Mesmo que você não queira aparecer Nem botar sua voz Agora a tua missão É encontrar os outros 50% Que é Aprender a criar títulos E capas chamativas Para fazer Com que as pessoas Cliquem Para assistirem seus vídeos Aprender a criar um bom roteiro Para fazer Com que as pessoas Fiquem Do início ao fim Do seu vídeo Aprender a fazer Com que o próprio YouTube Divulgue teus vídeos De graça Para você atingir Mais e mais pessoas Saber transformar O teu canal Num verdadeiro negócio Para conseguir monetizar Ele mais rápido possível E todo mês Colocar dinheiro no teu bolso Mesmo sem você aparecer Enfim Tudo o que você precisa Agora é encontrar As melhores estratégias Para criar Crescer e monetizar Um canal sem aparecer E se você quiser Tudo isso De uma maneira simples E passo a passo Por só 29 reais por mês Aperta aqui no primeiro link Da descrição Ou no comentário fixado Que eu vou te ajudar E aí E aí E aí